Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, aqui é o Sandro Oliveira Acabei de fazer a entrega ali do pré-moldado do Savinsky Aqui na fazenda Mutuca, fazenda Mutuca Positivo Vamos Em busca de mais uma carguinha de açúcar ali para o mercado Positivo Não deu para gravar a descarga porque Terreno particular sim é complicado né Carregadas aí não Não estava ali né, daí fica ruim né Isso aí rapaziada Show de bola